E aí pessoal, eu sou o Paulo e me dizem o meu canal. Tinha parado aqui né? Oh, grandão! Vem cá cara! Não tá gostando daqueles bichos lá que você não precisa gastar esses itens. Até que apareceu esses aqui de novo. Tá, vamos por cima aqui. Ei grandão, vem cá! Falta pra te botar errado. Não é mais fácil abrir a porta. Por que quebrar as coisas? Por que essa vaga até poderia ser de arremessos? Mais uma da vaga... Tá. Derruba! Antes de ir pra lá, ver o que tem aqui. Ah é, pra cá não dá mais pra ir. Se não me engano, eu já tinha feito essa parte. Ixi, estou vendo que se eu levar minhas tacas todas embora. Se não me engano, eu tenho que subir aqui. Tá, era isso mesmo. Eu não tava conseguindo passar lá de cima. Se eu quebrar aqui vai vir um... Morceguinho. Deixa eu subir. Tá. Uh. Tá, agora estou sem destaca, ótimo né? Deixa eu ver o que eu tenho Vamos, sai logo Vamos, sai logo Tá, ixi É, consegui Machado de arremesso Ué, já? Opa Eu vou ser obrigado a usar Vamos lá Buff Tá Eu acho que não vai ser aqui Eu tô vendo que tem um item ali embaixo Machado de arremesso Ótimo Caramba Tem que quebrar Tchau 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 Vamos ver se eu consigo, sem ter que matá-los, que é meio impossível. Levanta! Parece que essas facas dela aqui é meio... vagabunda, né? Acerta e já... quebra? Tá, abre ali pro cara... Levanta, cara! Além do que... isso aqui é uma arma muito lenta de usar. Prefiro a estaca. Ah, mais umas faquinhas. Uma só? Tá fazendo falta não? É, agora isso não tá fazendo falta. Levanta! Já que eles tão dando muita faca, né? Vamos as faca! Tchau! Eu jogo, eu caio e depois eu que caio. Ué, ela não prendeu ali! Estrague quando você bate algumas vezes nessas cobras ou rato. Dá um bug no... de cor aqui. Tipo isso. Por que você é que faz isso? Vamos, matei... Vai cá, cobrinha... Vem. 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 Vai, destaca! Ótimo! Melhor arma que tenha. Destaca! Geralmente quando você cai nesses buracos, é... bônus. Opa! Vamos para o fim! Eu não quero queira. Opa! Mais um, mais um, mais um! Não deu! Opa! Soco, chute, soco! Gostei! Opa! Quase eu caio! Eu quase caio na primeira, aí eu volto para cair. Mas eu sou um gênio. Eu sou um gênio sem tamanho. Pior que se eu tento colocar aqui SHIFT F1, o jogo carrega. Opa! Gente, pelo visto é... luta com o chefe. É, luta com o chefe. Ainda bem que fica baixado. Opa! Exterminador! Sério? Eu quero lutar com ele e vai ser isso. Isso vai ficar baixado. Ei cara, deve ser jogar alguma coisa para mim. Obrigado. Dá para você jogar mais um? Por favor! Estou necessitado! Eu acho que vou ficar obrigado. Eu vou ficar por aqui. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Se você gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Por que eu to rindo?